Ele fala o seguinte, exercício 1. Um ponto material, ele percorre uma circunferência de 20 cm de diâmetro, diâmetro igual a 20 cm, efetuando uma frequência de 12 RPM. Determine, letra A, a frequência em hertz do período, a velocidade angular, a velocidade angular, a aceleração escalar linear e a aceleração centrípeta. Olha, embora ele tenha dado as rotações RPM, isso ainda é frequência. A diferença é que a gente tem que colocar a frequência em hertz, necessariamente. Bom, em primeiro lugar, letra A, ele quer saber a frequência em hertz. Vamos escrever, 12 RPM significam 12 rotações a cada 1 minuto, rotações por minuto. Então, quando ele fala a frequência em hertz, significa o quê? 12 rotações sobre 60 segundos. Essa frequência vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 dividido por 60, que vai ser igual a 0,2 rotações por segundos, que é a mesma coisa que hertz. Letra B, o que ele quer saber? Ele quer o período. Período é o inverso da frequência. É 1 dividido por 0,2. Período vai ser 1 dividido por 2 sobre 10. Período vai ser igual a primeira, explicado pelo inverso da segunda. Período é igual a 5 segundos. Letra C, o que ele quer? A velocidade angular. Letra C. Qual é a velocidade angular? A velocidade angular eu posso escolher, na verdade, né? Velocidade angular pode ser 2π multiplicado pela frequência. Ou velocidade angular pode ser 2π dividido pelo período. Essa velocidade angular vai ser 2π sobre 5 radianos por segundo. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Que é mais chique, tá? Deixar na forma de fração, tá bom? Letra D, o que ele quer saber agora? Ele quer saber a velocidade escalar linear. A velocidade escalar linear é igual a ω multiplicada pelo raio. A velocidade escalar vai ficar 2π sobre 5 multiplicado pelo raio. Quanto que é o raio? Ele falou, vamos dar uma olhada aqui. Ele falou que o diâmetro dessa circunferência é igual a 20 cm. Consequentemente, o raio é igual a quanto? Raio é igual a 10. Porque o raio é metade do diâmetro, tá bom? Não esqueça aquela piada, tá bom? O que é pior do que um raio caindo na sua cabeça? O diâmetro caindo na sua cabeça. O diâmetro caindo, né? Porque o diâmetro é o... Muito bem, vamos ver isso aí. Então vai ficar o quê? Velocidade linear é igual a ω, que é 2π sobre 5 multiplicado pelo raio, que é 10. Excelente pergunta, Lorenzo. O Lorenzo está perguntando por que eu não transformei parametros aqui. Na verdade, eu posso colocar na unidade que eu quiser. A não ser, é claro, que o problema fale especificamente que ele quer a resposta em unidades do sistema internacional ou utilize as unidades que ele quiser, tá bom? Então vai ficar quanto aqui? Vai ficar 4π centímetros por segundo. E finalmente, letra E, o que ele quer saber? A letra L quer saber. Quanto que vale a aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? Quanto que é a velocidade? 4π ao quadrado dividido pelo raio. Raio que é 10. A aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? 16π ao quadrado sobre 10. Caso que eu queira dar uma simplificada aqui, ficaria quanto? Ficaria 1,6π ao quadrado centímetros ao quadrado por... Desculpa. Centímetros por segundo ao quadrado. Não esqueça da inglês, né? Aceleração. O que é aceleração? Centímetros por segundo por segundo. Quanto aumenta a cada segundo a velocidade. Entendeu a definição? Beleza. Senhores, isso aqui, tá? É bem simples, não é complicado. Vamos fazer mais uma só para fixar. O movimento circular uniforme de raio 2 metros tem função horária S igual a 4 mais 2T. Isso aqui é a função horária do movimento uniforme, tá bom? E raio igual a 2. Raio igual a 2 metros. Está aqui anotado. Ele fala o seguinte. Letra A. Determine o espaço angular e a velocidade angular. Letra B. A função horária angular do movimento. E letra C. O período e a frequência deste movimento. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a gente lembrar o que significa essa fórmula. Essa fórmula deriva do movimento uniforme, que é S igual a S zero mais V multiplicado pelo tempo. Onde eu vou ter aqui o espaço inicial igual a 4 metros. Não esqueça que é metros, a gente vai colocar aqui porque ele falou que é unidade do sistema internacional. E a velocidade do corpo é igual a quanto? 2 metros por segundo. Aí ele pergunta. É letra A. O espaço angular do movimento. Olha, eu sei que velocidade linear é igual a velocidade angular multiplicada pelo raio. Você concorda comigo? Isso aqui é só brincar de Lego, tá bom? Isso aqui é a velocidade linear que eu já tenho. Isso aqui é o raio que eu já tenho. E eu tenho que descobrir a velocidade angular. Apenas isso. Então vai ficar como esse cálculo? Vai ficar desse jeito. A velocidade linear é igual a quanto? 2 metros por segundo. 2. Quanto que é a velocidade angular? Sabe Deus. Quanto que é o raio? O raio é 2 metros. Então essa velocidade angular aqui vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1 radiano por segundo. Isso foi a letra A. Espaço angular. Ah, e quanto que é o espaço angular inicial, que ele está perguntando, né? É fácil. O espaço angular inicial, como a gente já escreveu aqui, lembra daquela fórmula, né? Espaço angular inicial é o espaço inicial dividido pelo raio. A fórmula básica. Espaço angular inicial, quanto que é a posição inicial? 4 metros, dividido pelo raio, que é igual a quanto? 2 metros. Então o espaço angular é igual a 2 radianos. Isso é bem fácil, tá bom? Há alguma dúvida aqui no que eu falei? Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Beleza. Letra B, o que que ele pede? Letra B, ele quer saber a função horário angular do movimento. O que que é a função horário angular do movimento? FI é igual a FI inicial, o espaço angular final, é igual ao espaço angular inicial, mais ômega multiplicado pelo raio. Não esqueça que isso aqui é derivado da função horária do movimento uniforme. Só que ao invés de colocar espaço em metros, eu vou colocar espaço em radianos, que é a variação de espaço em radianos. Substitui. Quanto que é o espaço angular inicial? É 2. Quanto é a velocidade angular? É 1 multiplicado pelo raio. E quanto que é esse raio aqui? Nesse caso, o raio é igual a 2. Portanto, essa fórmula vai ficar o quanto? Que é ômega multiplicado pelo tempo. Quanto que é o espaço angular inicial? É 2. Mais a velocidade angular, que é 1 multiplicado pelo tempo, arrumando-se daqui, vai ficar 2 mais T. Ficou claro? Beleza. Letra C, o que que ele pede aqui nessa questão agora? Ele quer saber o período e a frequência do movimento. Eu sei que a velocidade angular pode ser 2π dividido pelo período. A velocidade angular, eu já achei, é 1 radiano, que é igual a 2π dividido pelo período. Portanto, o período é igual a quanto? 2π segundos. E ele quer saber a frequência. Frequência é o que? É o inverso do período. Portanto, essa frequência vai ser 1 sobre 2π hertz. Muito fácil, não é verdade? Beleza. É bem simples. Bora fazer mais uma aqui. Acho que vai ser exercício 3. Ele fala o seguinte. As pás de um ventilador giram em torno de seu eixo com frequência, que ele fala, de 120 rpm. Determine para dois pontos de uma das pás situadas respectivamente a 15 cm e a 10 cm do centro, a frequência em hertz e períodos em segundos, a velocidade angular em radianos por segundo, é claro, e a velocidade escalar em N.A. em metros por segundo. Se for a palheta de um ventilador, é como se fosse desse jeito aqui, tá bom? Vamos dizer que seja um ventilador desse tipo aqui. Então, a gente tem dois pontos que ele fala. O primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto A, ele diz que está a uma distância de 10 cm do centro. E o outro ponto, na mesma palheta, vamos dizer, vamos chamar de ponto B, ele diz que está a uma distância de 15 cm do centro. Vocês têm que entender que quando um ventilador, ele fica girando dessa maneira aqui, quando ele fica girando dentro desse sistema, a velocidade, o ângulo que ele vai formar, quando ele vai se movimentar de um ponto para outro, os ângulos sempre são os mesmos, tá bom? O que muda sempre vai ser a velocidade linear, porque a velocidade linear vai depender do raio. Consequentemente, só para fixar bem, em movimentos circulares, em que eu tenho raios diferentes, em pontos diferentes, a única coisa que vai mudar é a velocidade linear. O período, a frequência, a velocidade angular, o ângulo que eles formam, obviamente, sempre são os mesmos, porque eles estão na mesma palheta. O que muda é a velocidade linear, a velocidade com que ele forma as suas circunferências, porque a circunferência não vai depender do raio. E, dependendo do ponto que ele se encontra, ele vai ter uma velocidade linear diferente. Dito isso, vamos calcular aqui, como ele fala, a frequência. Vamos lá. Letra A, a frequência em hertz e o período em segundos. Como eu já falei, a frequência é a mesma. Frequência, aqui essa frequência não rola, está em RPM. 120 RPM significa 120 rotações por minuto. Eu quero frequência em hertz. Frequência em hertz significa rotações por segundo. Vai ficar 120 dividido por 60 rotações por segundo. Essa frequência vai ser igual a quanto? 2. 2 rotações por segundo significam 2 hertz. Qual vai ser o período? O período vai ser o inverso da frequência. Período vai ser igual a 1 sobre 2 segundos. Não esqueça que período é o tempo necessário para completar. Vamos à volta. Letra B. Ele quer saber a velocidade angular em radianos por segundo. Não importa onde eles estejam, não importa o raio deles, a frequência, a velocidade angular é sempre a mesma. Porque a velocidade angular depende da velocidade com que eles formam esses ângulos, conforme eles se movem. E não importa a posição que elas encontram, sempre é a mesma. Consequentemente, vai ficar quanto? Letra B. Velocidade angular pode ser 2π multiplicado pela frequência. Velocidade angular vai ser igual a quanto? 2π multiplicado pela frequência, que é 2. Velocidade angular é igual a 4π radianos por segundo. E, finalmente, a letra C. A velocidade escalar linear em metros por segundo. Agora vai ser mais chique. Porque para o ponto A, primeiro para o raio de A vai ser igual a 10 centímetros. Raio de A igual a 10 centímetros significa 0,1 metro. Velocidade escalar linear, eu vou chamar de A, é igual a ômega multiplicado pelo raio de A. A velocidade escalar linear é igual a ômega, que é igual a 4π, multiplicada pelo raio de A, que é quanto? 10 centímetros, que é 0,1. Essa velocidade de A vai ser igual a quanto? 0,4π centímetros por segundo. A mesma coisa para o corpo B. Raio de B. No caso, ele falou que é igual a quanto? 15 centímetros, que é igual a 0,15 metros. Velocidade de B é igual a ômega, que é sempre constante, é claro, multiplicado pelo raio de B. A velocidade de B vai ser igual a quanto? A ômega. Quanto que a ômega, que ele falou que é igual a 4π, multiplicado pelo raio de B, que é 0,15? Velocidade vai ser igual a quanto? Vai ser 4 multiplicado por ponto 15. Isso aqui vai ser igual a 0,6π centímetros por segundo. Apenas recapitulando, senhores. Em movimento circular, quando você tem movimento circular, não importa em que ponto os caras se encontrem, o período, a frequência, a velocidade angular, o ângulo que ele vai formando conforme ele vai se movendo é o mesmo, claro. O que muda é a velocidade linear, porque cada um vai ter sua velocidade linear. A velocidade linear é a velocidade que ele forma circunferências, e circunferências dependem do raio. E, portanto, em movimentos circulares, quando eu tenho vários pontos diferentes, de raios diferentes, a única coisa que muda é a velocidade linear. O resto é tudo igual. Beleza? Perfeito. Agora, na próxima parte da videoaula, a gente vai estudar o que é movimento, a transmissão de movimento circular uniforme. Vamos lá. Vamos lá.